Aqui galera, é o Leandro que está falando, trago para vocês o adaptador multifuncional da GoPro, comprei ele no AliExpress, você consegue colocar ele em todas as posições, todos os ângulos, adaptador multifuncional da GoPro 4.0, muito top, paguei de R$ 23,00 a R$ 30,00 mais o frete, não se esqueça de dar o dedado no like aí para me ajudar, vou mostrar para vocês aqui um pouco dos acessórios que eu tenho, que eu tenho quase todos e vou falar um pouquinho de cada um em breve. Vou mostrar para vocês aqui galera, um pouquinho dos meus acessórios ó, tem bastante coisa viu, tudo comprei no site ó, aí ó, praticamente eu tenho quase tudo de acessórios da GoPro. Eu vou postar os vídeos aqui e falar um pouco de cada. Gente, muito obrigado aí por ter assistido o vídeo até aqui, e mete o dedo no like aí para ajudar, fiquem com Deus.